E aí Você acha que é do mal você não é do mal E aí E aí E aí E aí E aí É disso que eu tô falando Pede a ele Toma isso Você gosta disso? Toma isso Toma isso Você gosta disso? Jax wins Flawless victory Jax wins Fatality Jax wins Fatality Jax wins Fatality Flawless victory Flawless victory Flawless victory